Pela evolução da espécie, pela extinção do estresse Aroma do de Amsterdã, me engão no Maracanã Cangangã, deixa minha mente sã, e das ervas eu sou xamã Da minha triplô, sou tupã, quando criou essa é meu clã Só tem ninja, jack chum, viva até ter mais fã E olha que eu nem sou um Don Juan, que faz pose de galã Te dá flor e chocolate com a vilã, compro em casa aqui de lã Pra te busca de lição, tô sem registro, não dê trama Minhas roupas são medita, eu não tô sem dinheiro pra editão Outra é divã, mas vou ficar igual de Javan E abrir uma conta nas Ilhas Caimã Só não gosto de gastar uma onda de bambambam Entre Deus e Satan, se passa e money money run Se tomou mais bala, que não era bem gojo e hortelã Começou a dar umas balas e se achar o do divã Mas filhinho da mamã, ele envergonha sua irmã Ela já tá ficando grandinha e tá usando seu dinheiro Os amantes vem na mente, veste no jazepam Teu pai bebe mais certo, não esquece fleca o seu dano Sabe o dia de amanhã, se desabafa num divã Não passa e fica iludido, mas apoia a morte do Saddam Prezo mesmo uma selva, só tá faltando o Tardam Mas não é conto de fala, igual a lenda do Peter Pan A inflamação dos neurônios já não passa com cataflã Era só batida e letra, mas hoje é meu talismã Tô sendo caçado igual o Talibã Neguinho tá me dizendo que eu lembro Um terrorista ladeirão Como o Dura da Gedan Ouço os tiros de Pazam A bandida que tem Golden Gun O Rio é igual o Vietnam Vou ter que ligar pra inserção Pra exterminar essas pragas igual o Klebe Bambam Quer achar que é macho, mas tá mais pra mandar me satã Depois eu pego na pista dançando é o tchan Minha vida tem altos e baixos com o tobogã Um pouco monta dela, tá sendo meu croissant Tô precisando de um truque, ela casando Ajuda do Robin Hood e uma da genética Os neurônios evoluindo, equilíbrio A mente e o corpo espírita é rico O ataque é lírico, insano É a Cône que tá chegando, rimando Os problemas tão evaporando Tu pode até me imitar, mas tu não vai me irritar E não é que esses moleque logo conseguem fazer pensar E não adianta limitar, não, vim só pra gritar Repara que a Cône que tá no ar Abatória no microfone, explodindo os fones da Sony E agora as mais gostosas tão tatuando até meu nome Já virei alvo do som, tipo os filmes do Acapone Linha de frente, Mafia Cone, lá família Coleone Se é fofoca, meus vizinhos põem a boca no trombone A bomba explode, gera o som, daqui se paga o que consome Querem copiar meu bonde, se eu morrer, nenhum faz cone Quando eu não, eu vou louhendo, portando o boné da Cône Novinha, escurcione, fumando meu good money Camarindo, Rolling Stone, parece que passou um citrone Já conquistamos um monte de fronte pro horizonte Eu dormi em Falsione, e acordei com a Sherry Stone São rimas fazendo ponte, com pontas do Chichetron Inimigos andam perto, mas não bebem da minha fonte Vejo o caso dos nardões, Natal sem panetron E agora só pra tom de grude, pode até esquecer o Danone Com o neurônio evoluindo, equilíbrio A mente e o corpo espírita é rico O ataque é lírico, insano É a Cône que tá chegando, rimando Esses problemas tão evaporando Tu pode até me imitar, mas tu não vai me irritar E não é que esses moleque novo conseguem fazer pensar E não adianta limitar, não Vim só pra gritar, prepara que a Cône que tá no ar A Cône que tá no ar A Cône que tá no ar A Cône que tá no ar